Cantor Zé Neto sofre acidente e é internado com urgência no interior de São Paulo. O cantor Zé Neto sofreu um acidente e foi internado em um hospital de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na noite deste sábado, dia 28 de setembro. O membro da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano estava na casa de seu irmão, Cristiano, quando bateu a cabeça após cair de um quadriciclo na cidade de Fronteira, no estado de Minas Gerais, que fica a cerca de uma hora de São José. A informação foi confirmada pela esposa do artista Natália Toscano em uma publicação nas redes sociais, na manhã deste domingo, dia 29 de setembro. Ontem estávamos em Fronteira, lá no rancho do Cris junto com a Paula. E o Cris e o Zé foram andar de UTV. É um carrinho lá de fazer trilha. O Zé acabou passando num buraco e bateu a cabeça na armação do ferro do carro. E cortou, precisou dar ponto. Contou ela. Natália mostrou o Zé Neto na cama de um quarto de um hospital, mas ressaltou que ele está bem. Fizemos tomo, tomografia, por ter sido a região da cabeça. Sangrou bastante porque é um lugar que tem muito vazinho. É normal. Mas ele está super bem. A dupla Zé Neto e Cristiano anunciou no mês de agosto que iriam suspender a agenda de apresentações pelos próximos 90 dias, graças a Deus. De acordo com o comunicado, Zé Neto teria que passar por um tratamento para depressão e síndrome do pânico e não poderia fazer as apresentações. O cantor havia sido diagnosticado com pneumonia bacteriana no fim de julho, quando também precisou se afastar dos palcos. Nove apresentações da dupla foram canceladas. A música brasileira agradece. A música brasileira agradece.